Bora, sem aquecer, sem nada. Vamos pro jogo. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Nada B, nada B. O que é que eu faço com o A? Para de A, velho. Eu tenho três long, velho. É, tá passando. Eu tô falando que não tem nada B, pô. É. Quatro, quatro. Aqui já vai estar atrasado, é isso. Eu tô long. Bomb long, bomb long. O último jogador. Tô direito esquerdo. Spike plantada. Agora só. Fodei vinte e cinco no Q-Joy e vinte e cinco no Q-O, mas não peguei nenhuma Q, né? Eu tô jogado? Tô com dezesseis jogos. Nada B. Vai ser A de novo. Bom mesmo. Abre, câmera. Não. Tô abrindo e fechando. Vai ser A, eu acho, velho. É. Nada meio, nada meio, guys. Tô pulando aqui, não tô vendo nada. Pode botar a entrada, tá? Vou botar o céu. Aham. Entrou, entrou. Foga. Tem cento e vinte da gente. Vamos ver. Silêncio. Tá, tá. E morreu. Não vou deixar o fio meio não, tá? Sorrindo. Fio de A e B, sozinha. Câmera derrubada. Tem spot? Quer smoke B, pai? Fica a varanda. A torreta tá por aí, tá? Apretei meio, sozinha. Pode, portão? Se quiser smoke não é B, pede. Tô olhando base. Posso fazer uma A aí, gente, se quiser. Pode fazer, pode fazer. Tem varanda? Três? Bangou. A gente ficou varanda. 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 Só olha a B. Eu tô olhando meio. Nada meio, vou olhar a B agora. Nada meio. Tem que ir pra varanda ou não? Tomou com B. Não. Certo um trinta segundos. Tem um filme bom ainda. Quebrando mercado, quebrando mercado. Estou resumindo com a garagem. Tá, um ficou marcado. Um aqui na frente. Tô com cinco de vida. Ai, quarenta dele, mano. Último jogador vivo. Mano, mata o cara, homem! Meu Deus. Que cara ruim, velho. Boa! Acho que sim. Do dash. Ah, vai você. Tem B. É tudo B, é tudo B. B rápido, é B rápido. Mano, nós tamo bem, velho. Ajuda o blind, ajuda o blind. Já o nativar. E eu não sei. Sessenta e cinco no kill e cintas e cinco no stopp. Voltaram, já me viram aqui. Último jogador vivo. Admiram ele que tiver. Enfrontou no meu cu. Eu já tinha recuado de lá. Valeu. Paranóia B. Eu ativo a jaula para vocês. Não entrou, está dronando. Estou de combina aberta, não entrou. Entrou, entrou a Jett. Jett no botão, queimou na Nilva. Jett aqui, Jett aqui. Quero aguardar, mas é rápido. Vai encaçar a gente como se fosse. O último jogador vivo. Essa doeu. Essa aqui, o Jai está com os times perfeitos. Fica da base, mata nos meus fios na smoke. Vara, vara, vara ela. Vara ele. Boa. Tem mais um fio aqui. Vara, vara, vara. 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 Muito bom. O cara não gastou ult ainda. Mas é a mesma coisa, tá? Vou deixar o setup na B e a gente joga A. Porque o cara não gastou ult. Só que eu acho que o ideal seria inverter. Tive varanda. Mano, o jogador da base é roubado aí na smoke. Tem... Tem aqui, Jett. Cronando A. Vou largar o meio e vou ajudar eles. Muita varanda. Muita varanda, mano. Botão. Botão. Tava o botão. Tava o botão. Eu dei 40. Menos 120. Tem comigo? Boa, mano. Nada B. É A, guys. É A. É rush A. Vamos dar cara junto. Vamos dar cara junto. Que eu dou a cara do céu. Tô indo aí pra somar com vocês, mano. Tô meio varanda. Agora tá aí, então. Vai largar a posição? Passou, passou o vinho. Passou o vinho. Tá vinho ainda. Tá vinho ainda. Aqui, vando. Que... Vem cá, meu. Peguei uma Bucky, mano. Peguei mais skill pra direita? Tem mais skill pra direita? Não está bem. Vou sair de Bucky aqui voando. Bem jogo pro último. Pela ability marketing, tudo menos a favor que ele táGO, teve mão. Vem lá. É Application Comm? Esta CP com estas smoke é a segunda smoke que ela faz que atrapalha na play. JET aqui, tem B, KO, JET KOB JET KOB JET KOB Vai ter quadrado, gente, vai ter quadrado Mano, a JET tava de dash ativado JET morto, mano, JET KOB, 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 KOB KOB, 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 KOB GASTA UM INIMI Nada, Nilva, fundo, bomba e sova Dois bomba, dois bomba, dois bomba Escada, escada e bomba Boa, escada Para ele Eu tenho que me ser Dois CP, galera JET KOB Inimigo, matiz GASTA UM INIMI Mercado. Mercado. Fiquei um pouquinho cego, mas eu entrei em qualquer jeito. Mas você errou o spray todo, né? Eu vindo pela câmera. Você errou todo o spray de freeze, mano. Eu vi pelo drone, velho. Restam 30 segundos. Mano, esmal como aqui, homem? Ou aqui, assim, ó. Putz, foi mal, velho. Eu fiz long way no mercado, mano. Entrando B. Calma, calma, guys. Entrou agora, aqui o Joy. Passou aqui, ó, aqui, ó. Passou base, base. Passou no base. Ah, homem, ficou presto. O que é isso? Porra, é essa? Vararam meu filme, vararam o fundo do bombe. Meu time se matou no aberto. É, Bebe. A hora que você falou, eu tava fazendo a bombay já, tá ligado? No mercado. Faz o choque com a molotov. Nilba, Nilba, Killjoy. Nilba. Nilba. Câmera derrubada. Câmera derrubada. Câmera derrubada. Câmera derrubada. Câmera derrubada. Câmera derrubada. Bombe, bombe, sova, bombe, sova. E alguém vai chegar somando. Edward, Edward. Spike no chão. B. O último jogador. Eu recuperei o Spike. A parte finalizada. Olha, olha, olha. Vitória dos defensores. Já carregou, o cara jogou bem pra porra, mano. Tickle. Ticklezinho. Carregou.